Eu sei que já tem tanta história de amor Mas é que você me inspira a compor E quando a gente gargalha e sorri O amor se estuva orgulhoso de si E as melodias parecem se desenhar E os desenhos parecem se musicar E o azul busca o rosto a misturar Fazendo amor, inventando um novo amar E o universo abençoar A abundância em nós A nossa história destoa A nossa arte em vós Você tem a mim, eu a você E num versinho posso dizer Que todas as canções que faço Tem no meu peito, sem nós eu laço E quando canto e mostro os dentes Parece que meu corpo sente Que é seu nome na minha mente Amor é verso e é expoente Amo você Eu sei que já tem tanta história de amor Mas é que você me inspira a compor E quando a gente gargalha e sorri O amor se estuva orgulhoso de si E as melodias parecem se desenhar E os desenhos parecem se musicar E o azul busca o rosto a misturar Fazendo amor, inventando um novo amar E o universo abençoar E o universo abençoar E o universo abençoar A abundância em nós Nossa história destoa A nossa arte em vós Você tem a mim, eu a você E num versinho posso dizer Que todas as canções que faço Tem no meu peito, sem nós eu laço E quando canto e mostro os dentes Parece que meu corpo sente Que é seu nome na minha mente Amor é verso e é expoente Você tem a mim, você tem a mim, eu a você E num versinho posso dizer Que todas as canções que faço Tem no meu peito, sem nós eu laço E quando canto e mostro os dentes Parece que meu corpo sente Que é seu nome na minha mente Amor é verso e é expoente Amo você